Na verdade, eu era assim, no BBB, eu curtia as festas igual, loucamente, vocês viram, eu ficava doidona e tal, só que a parte da pegação não, porque eu namorava, e quando eu amo, eu amo, quando eu namoro, eu sou fiel, vocês sabem. Só que a energia era a mesma, só que aí vocês tinham um pouco de ranço de mim, né, que eu fazia muita coisa errada, aí vocês não gostavam muito de mim do mesmo jeito. Bora. Já cheguei no hotel, daqui a pouco eu vou dar uma sumidinha, mas antes eu queria falar uma coisa pra vocês, todo mundo quer uma graninha extra, vai, todo mundo quer. Então se liga na dica, já avisa o que não é a marca de digital, você não tem que vender nada, você vai ganhar uma grana extra, respondendo. As perguntas já saíram do ar, tá muito ruim de responder entrando no arquivado, então mandem perguntas de novo que eu vou responder agora, que daqui a pouco eu vou dar uma sumidinha aqui, apareço só amanhã em Porto, gente. Vamos, que as perguntas são só de pregação, gente, então eu vou responder porque é o que vocês querem saber, tem duas pessoas que eu queria ficar e não fiquei, vocês acreditam? Vocês acreditam que teve ainda duas pessoas que eu queria ficar e não fiquei? Pois é. Gente, meus pais sabem a filha que tem, inclusive meu pai parou até na sub esses dias falando, meu Deus, minha filha tá passando rodo, e minha mãe acompanha tudo, ela sabe detalhes da minha vida, tudo, gente, eu amo. Eu comecei muito novinha, eu tinha 12 anos, eu era muito tímida, com o tempo eu fico criando minha essência, meu jeitinho, fui me soltando, eu acho que eu diria, ó, você vai cair muitas vezes, vai dar muita coisa errada, mas no fim vai dar tudo certo, você vai aprender muito e vai voltar a ser você. E é isso.